Olá pessoal, meu nome é Luiz Mendes, mais uma vez com vocês aí compartilhando conhecimento. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui para vocês, vamos ver se vai dar certo aqui né, para não demorar muito o vídeo aí tá, e para tentar ajudar vocês aí de forma rápida, porque o tempo é dinheiro né, e quem é técnico em smartphone tem que ter tempo aí para estar mexendo as coisas, porque o tempo passa muito rápido. Eu estou com esse celular aqui, J6 tá, ó, celular novo, eu já coloquei aqui para tirar a frontal já, na máquina, né, já está até tirando já aqui, para ir adiantando tá, ó, já está quase retirada toda, essa frontal aqui ela já foi, já foi tirada tá, por isso que é fácil de tirar pessoal, ó, ok? Então uma coisa que eu sempre deixo recomendado para vocês aí que, pessoal que é técnico, que está começando agora, pessoal que só troca, que só troca frontal, às vezes não tem experiência eletrônica, né, no circuito elétrico, é, pegar alguns detalhes com o cliente, né, e também fazer uma análise na hora que você for fazer o orçamento, ver se a tela ela é original, se ela é, já foi trocada, porque eu passo o orçamento aqui, depende se, é, original é um preço, se a tela já foi trocada, é um outro preço, todos os serviços que eu tenho que, é, ter acesso a praca, e para mim ter acesso a praca, eu tenho que tirar a frontal, é, eu pergunto para o cliente, e também vejo, né, porque dá para você perceber se a tela foi trocada, é, alguma vez, ou ela é original ainda, se ela já foi trocada, você esquenta aqui na, na separadora, e não dá muito trabalho não, você esquenta ali, você já tira, porque a cola derrete, né, geralmente é com a cola T7000 que cola, igual aqui, ó, a cola derrete, você tira, se ela é original, além de ela estar bem colada ali, na, na, nas bordas dela, é, algumas frontais é colada por baixo, né, e essas telas aqui, ó, elas são muito sensíveis, eu vou ser bem sincero, toda vez que eu vou, é, mexer numa tela aqui, ó, que é original, as paralelas, as paralelas não, né, as primeiras linha não, mas que é original, tá colada por baixo, o negócio é bem tenso mesmo, porque corre um, um, um risco grande de você danificar, você quebrar a tela, aí quebrou a tela, meu irmão, se você não passou um orçamento legal para o cliente, não colocou o risco de quebrar a tela, você tomou um prejuízo aí de uma semana, isso é, se não for uma tela de um aparelho melhor, né, tô falando desses aparelhos básicos aí, J, J5, J5 Prime, Prome e tal, J7 Neo, esses são telas baratas, mas se for um aparelho que a tela é cara, mas enfim, eu acabei tirando aqui, não falei para vocês o defeito, esse defeito aqui, o cliente trouxe aqui agora, saiu daqui agora, hoje é sábado, inclusive eu até fechei a porta ali para fazer esse serviço aqui, ó, é, essa tela pelo jeito já foi trocada, tá, ó, e aí o cliente falou o que, ele atendeu a ligação, colocou no bolso, colocou no bolso, o celular, ele, ele apagou a tela, e não liga mais a tela, aí o celular toca, tal, tudo, né, a ligação, a placa funciona normalmente, mas a tela não, não liga, tem um procedimento que você faz o que? Botão Power, volume menos, por mais ou menos 20 a 30 segundos, ele vai reiniciar e vai voltar, isso acho que é algum bug no sistema, né, eu ainda, para ser sincero, não, né, não estudei para ver se é no, no software ou é no hardware, algum bug no sistema dele que dá e ele apaga a tela ou no circuito elétrico dele, esse aqui eu fiz isso aqui já, tá, ó, eu tentei fazer isso aqui, ó, fiz isso aqui, não resolveu, pessoal, não resolveu, então eu estou tirando a tela aqui, ó, eu vou colocar a tela de novo aqui, porque poderia ser que ela está mal encaixada, às vezes o pessoal na pressa aí, eles, ó, o celular já pitou aqui já, ó, às vezes o pessoal na pressa, cola, faz uma colagem superficial e, apertar o botão aqui para ele desligar a tela, apagar, né, faz uma colagem superficial e o cliente com pressa, a pessoa entrega com uma hora, duas horas e acha que a cola está colada, não, sacola demora, pessoal, sacola demora um tempo aqui, ó, o bom é pelo menos umas quatro horas, porque depois, o que ela começa a fazer? Ela começa a levantar, o cliente reclamou também aqui, ó, que o sensor de proximidade aqui, ó, é, estava apagando, né, ou melhor, não apagava a tela, a hora que alguém ligava e com o carro no ouvido não apagava a tela, então, tá vendo, deve ser solto, pode ver que não tem nenhum detalhe de cola aqui, tá vendo, ó, então, com certeza, o cara só colou, apertou e entregou para o cliente, tá, é, vou estar colocando a tela aqui, vamos ver se ele vai voltar, tá, veio com a tela apagada, se não voltar, eu vou tirar a bateria aqui para ver se tem alguma coisa no circuito dele lá, tá, aí, ó, liguei, conectei, vamos ver se ele voltou, ó, não voltou, pessoal, vou dar uma pausada aqui e vou tirar a bateria dele para ver se o aparelho vai voltar a funcionar de novo, pessoal, continuando aí, é, já tirei aqui o suporte da praca, a praca, a bateria, tá, montei aqui, ó, agora aqui o que que faz, pessoal, já tem um vídeo na internet também que eu fiz, que é o mesmo procedimento, é, o primeiro passo é você fazer isso mesmo, apertar o botão power, volume menos, para que o celular possa, é, é, reiniciar e voltar, fazendo isso, se não voltou, você tem que vir tirar a praca fora e soltar a bateria, para o aparelho desligar, coloca de novo a bateria, ó, coloquei a bateria, ó, já está ligado aqui, ó, está vendo, ó, agora eu vou ligar o aparelho para vocês verem, acredito eu que é bug no sistema, pessoal, é, vou colocar lá de novo, tá, peraí, melhor eu colocar lá no suporte, porque, para ligar esse aparelho aqui tem que estar com, com esse ar aqui montado, tá, ó, vamos ligar aqui a bateria, tirou, ligou, procedimento é esse, ó, colocou, ó, pronto, eu não vou nem apertar os parafusos agora, só porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá, muito longo, ó, coloca aqui de novo, ó, coloca aqui de novo, esse procedimento, pessoal, já serve para vários modelos, tá, ó, vou ligar agora o aparelho, ó, pronto, pessoal, tá vendo, então acredito eu, pessoal, acredito eu que é um bug aí no, não sei, no, no, no software, ou no hardware, né, no circuito eletrônico dele, ou no, no, no Android dele, é, e ele não volta, não adianta, você segura, você segura o volume mais, volume menos e power não volta, isso aqui já é, vários aparelhos que tem entrada aqui, eu tenho, tenho, é, tido sucesso dessa forma, agora o grande problema, é essa tela aqui, tá, tem que tomar cuidado para vocês não estar quebrando, na hora de estar removendo, pessoal, se gostou do vídeo, eu peço que vocês curta, compartilhe, se inscreva no canal, me ajude aí, pessoal, meu canal é meio simples aí, mas o objetivo meu é o mesmo, né, é ajudar as pessoas aí que não têm acesso à informação, que estão passando por alguma dificuldade, valeu, galera, um abraço, Deus abençoe vocês.